Ok, bom dia, tudo bom? Estamos no município de Joaçaba, nós vamos fazer um caminho, esse caminho é o seguinte, nós vamos sair de Joaçaba e vamos até Luzela, vamos ver como é que fica, vamos lá, o dia está lindo, hoje é dia 1º, 1º de janeiro de 2018, que seja bem-vindo 2018, uhul, aqui fizeram uma rota, eles vão fazer, isso aqui é só um teste, mas eles vão fazer um negócio bonito, eu vi um projeto, vai ficar um show esse visual aqui, vamos aguardar. Joaçaba, Joaçaba Santa Catarina, meu, é Santa Catarina aqui, 9 e 15 da manhã, horário eu viro. Tchau, tchau. Aqui no lado direito é o cemitério, Freidegar, o nome do cemitério, cemitério municipal. Tchau, tchau. Aqui pra frente nós estamos indo pra Luzena e vai pra Videira. Essa avenida aqui. O daqui é João Saba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos ver, chegamos Esse é o caminho então, tá? Valeu Eu vou fazer só de luzendo agora